Hoje nós iremos falar sobre a história de um dos padres mais falados em Goiás do século XX. Com certeza você deve conhecer o Padre Pelágio. Então venha comigo para podermos aprender um pouco mais sobre a história desse grande missionário. Padre Pelágio, ele nasceu na Alemanha e sempre, desde pequeno, foi instruído na fé católica. Padre Pelágio foi batizado apenas com três dias de nascimento. Algum tempo depois, teve que se mudar do vilarejo em que morava, para um vilarejo um pouco mais distante do seu. E sua mãe, certo domingo, arrumando ele e seus irmãos para a missa, Pelágio, querendo ir brincar com seus vizinhos, disse para a mãe, mãe, eu não quero ir na missa, estou cansado. Sua mãe já olhou bravo para ele, deu um tapinha na sua boca e disse, Pelágio, você nunca mais viu isso. Isso desagrada o coração de Deus. Pelágio ficou com raiva, porque sua mãe tinha batido nele sem motivos. Mas depois ele foi percebendo que aquilo que a mãe dele disse, aquilo que a mãe dele fez, era a verdade, aquilo desagradava o coração de Deus. Alguns anos depois, a mãe do Pelágio veio a falecer, deixando todos da família tristes. A irmã mais velha do Pelágio, como já aprenderam os ofícios da mãe, foi trabalhar em casa, pegou os trabalhos que a mãe fazia e agora ela estava fazendo. E o Pelágio, como um dos mais velhos também, procurou um trabalho com seus amigos e conseguiu ser aprendiz de serranheiro. E isso ele sempre dizia ao pai dele, pai, eu quero ser padre. E o pai sempre dizia a mesma coisa, Pelágio, nós não temos condição de deixar você no seminário, é muito caro. E Pelágio não, pai, tá bom. E sempre trabalhando, 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 para ajudar a família. Certo dia, o padre Pelágio, mostrando seus dotes de música, de teatro, ele compunha, ele tocava instrumentos, desenhava muito bem. Alguns padres viram e disseram, esse menino tem futuro para ser padre. Conversaram com o pai do Pelágio e deram uma bolsa de estudos para o padre Pelágio no seminário. Lá, ele ralou muito, ralou muito. Esquentou muito a cabeça, como eu sei que muitos também estão esquentando. Mas, 12 anos depois de tanto esforço, de tanto esquentar a cabeça, ele conseguiu virar padre. E seu pai, muito feliz, disse para todo mundo da cidade, vale a pena gastar o solo de sapato de vocês para receber a bênção desse padre. O padre Pelágio ficou muito feliz com isso. Alguns anos depois, onde ele atuava como padre, recebeu a proposta de uma missão no Brasil. Todos ficaram entusiasmados com aquilo, nossa, nós vamos para a terra das araras, a terra da manga, da fruta tropical, das bananas. E padre Pelágio foi um deles, os que foi escolhido para vir para o Brasil. Chegando aqui, ele se deparou com trabalho em santuários, trabalho com gente simples. Ele ficou alguns dias no santuário da Aparecida, mas veio para Goiás. Ele ficou alguns dias, alguns anos, na matriz de Campinas, atual bairro de Goiânia. E depois, veio trabalhar em Trindade, acolhendo os romeiros do Pai Eterno, fazendo aquele belo trabalho. Todos iam ver o Pai Eterno, mas não poder sair sem a bênção do padre Pelágio. Certa vez, padre Pelágio já terminou na paróquia, havia a sacra, na sexta-feira, entrou um senhor com um problema mental. Entrou pelado na igreja. Padre Pelágio já mandou ele na sacristia, pedir ao sacristão para que o vestisse. Quando terminou a oração, padre Pelágio foi lá conversar com ele. E todo mundo na igreja, espontado. Nossa, entrou um ovo dentro da igreja. Mas padre Pelágio foi acalmando o povo, acalmou aquele homem. E depois, mandou ele para casa com um pouquinho de dinheiro, né? Ele conhecia o homem, sabia das necessidades dele. E o padre Pelágio não deixava ninguém examparado. Todo mundo que corria a ele, ele ajudava. Todos vendo o padre Pelágio, o bem que ele fazia, já disseram para ele, não, Pelágio, vá ajudar nas fazendas, né? Você tem que ajudar nas fazendas. Mas, padre Pelágio ia sair a cavalo com um senhorzinho que conhecia todas as fazendas ao redor. Ia celebrar a missa, celebrar batizado, primeira comunhão, casamento. E isso, o povo ficava muito alegre. Olha, o padre Pelágio está chegando. Vem na minha fazenda amanhã. Amanhã ele vai celebrar a missa. Todos iam muito felizes para ver o padre Pelágio. Chegavam lá e passavam a semana em cada fazenda. atendendo esses trabalhos, né? E todos ficavam muito felizes. Aí, certo dia, ele andando no seu cavalinho, passa um bicho e esse cavalo se assusta. Cai em cima da perna do padre Pelágio. E ele fica lá horas e horas com o cavalo em cima da perna dele. E a perna dele doendo demais. Aí chega o fazendeiro e vê o padre Pelágio e ele pede ajuda. O fazendeiro vai lá, levanta o cavalo, ajuda o padre Pelágio, leva o padre Pelágio até a paróquia, né? Até a igreja. E todo mundo fica preocupado com o padre Pelágio. Mas, uma semana depois, sua perna já ficava boa, né? Não é coisa muito difícil. Aí, então, né? Decidiram transferir o padre Pelágio por conta que acharam que ele já estava muito velho. Já precisava de um pouco de descanso. O padre Pelágio trabalhou muito na paróquia, atendeu muitas confissões. Ele decidiu, não, vamos dar um descanso para o padre Pelágio. Vamos mandar ele para a Aparecida para ficar um tempo recluso lá com os amigos dele, né? Ficar um pouco descansando mais, rezando mais. Mandaram ele para São Paulo. Mas que ideia ruim. O padre Pelágio já ficou doente, foi defiando aos poucos. E levaram ele no médico. Chegando lá, o médico olhou e fez, não, o problema dele é a saudade. Ele está com saudade. Vocês fizeram muito mal ter trazido ele para cá. Ele está com saudade de Trindade, ele está com saudade do povo. Então, logo, ligeiro, já mandaram ele de volta para cá para a Trindade. O padre Pelágio já foi animando, já foi ficando mais feliz. Aí eles perceberam que o padre Pelágio não precisava ir para a Aparecida. Ele já estava muito feliz, não estava cansado e já rezava bastante. Sempre fazendo aquilo, né? Rezando e trabalhando, rezando e trabalhando. Sempre ajudando quem precisava. O padre Pelágio era muito prestativo com os doentes. Sempre ia atender aqueles que precisavam. Seja longe, seja perto. Uma vez chegaram para ele, o padre Pelágio, minha mulher está grávida, mas o menino não quer nascer. O padre Pelágio foi olhado, deu a benção na criança, deu a benção na água e pôs a mãe para beber. Ele falou com a criança, nasça logo para a sua mãe te ver, para você. Não faça a sua mãe sofrer. Venha logo para esse mundo, nós esperamos ansiosamente por você. Algumas horas depois, a criança nasceu. Uma criança muito bonita, saudável. E depois de muito tempo, a criança se tornou coroinha, né? Ajudava os padres na missa. O padre Pelágio também, ele foi numa casa. Ele era muito hospitário, ele era muito... Como é que eu posso falar? Ele era muito de ajudar as pessoas, né? Como já falei. E ele gostava um pouco da língua portuguesa. Chegou na casa e o pai disse ao padre Pelágio, olha, minha filha não consegue escrever, padre Pelágio. Nós também não sabemos escrever, tem como o senhor nos ajudar? O padre Pelágio já pronto, né? Fez, posso? Me dá uma caneta e um papel? Ele pegou a mão da menina e foi escrevendo. Com ela, assim que escreve, minha filha. E ele escrevendo, né? E a menina escreveu. Deus é bom, ele é um bom pai e me ajuda a escrever. Daquele dia pra frente, a menina já sabe escrever tudo. Já sabia ler, já sabia escrever. Sua família também. O padre Pelágio, depois de alguns anos, voltou para a Matriz de Campinas. Que, como eu já falei, é um barro de Goiânia. Um barro de Goiânia. Ele lá, sempre atendendo os rumeiros que procuravam, né? Certo dia, chegou uma menina. Ele dando a benção nas pessoas, como era costume, depois da novena. A menina chegou, a menina tinha sido traquina. Ela foi brincar com a lata de tinta e cortou o dedo. Estava sangrando muito. O padre Pelágio viu aquilo. Chegou perto dela, jogou a água benta no ferimento. E tirou do bolso um paninho e deu pra ela enrolar o dedo. Quando ela chegou em casa, já não tinha ferimento nenhum. O padre, nossa, aquilo foi uma euforia tão grande em Goiânia, em Campinas. Todos ficaram sabendo do grande blágio do padre Pelágio. E isso, há algum tempo, ajuda, né? As crianças ajudaram no processo dele. No processo de canonização. Certo dia, chegou e ele ficou sabendo que tinha uma pessoa doente. Já chamou o seu amigo, não, vem cá, precisamos ir na casa dessa pessoa ajudar ela. Ela precisa da nossa ajuda. Ele já pegou as coisas que eram necessárias e saiu, todo feliz. Muito feliz pra ajudar aquela pessoa, mas ele não contava alguma coisa. Quando ele voltou, pegou uma chuva. Uma chuva muito forte, estava muito frio. O que que acontece? O padre Pelágio não cuidou da saúde dele. O padre Pelágio pegou uma pneumonia e muito doente. Ficou muito doente. As pessoas ainda iam lá no hospital falar com ele. Ele ainda ajudou muitas pessoas atendendo confissões. Mas o padre Pelágio estava triste, porque sabia que estava doente, que não podia fazer muita coisa. No dia 23 de novembro de 1961, o padre Pelágio faleceu. Mas todo mundo sempre ficou com aquilo. Nossa, mas o padre Pelágio vai nos ajudar. O tempo dele foi em Campinas, né? E muitas pessoas foram lá, deu muitas pessoas no seu funeral. E um caso aconteceu, quando o corpo estava passando para ir para o cemitério, uma senhora estava sentada na porta. Ela era paralítica, não conseguia se mexer, não conseguia ficar em pé. Ela vendo o padre Pelágio passar, disse para ele, Padre Pelágio, que eu consiga, que eu consiga andar, que eu consiga ir até o cemitério para vir te sepultando. No mesmo momento, ela conseguia se levantar e acompanhar o cortejo que levava o corpo do padre Pelágio. Muitas pessoas ficaram muito tristes com o falecimento do padre Pelágio. Mas muitos ficaram muito felizes porque sabiam que ele já ia estar junto do Pai Eterno e ia interceder por ele lá no céu, junto de Deus. Então, depois de alguns anos, conseguiram abrir um processo, mas um processo não em seus judiciais que faz as pessoas se tornarem ruins, mas um processo na igreja que tornaria o santo, que tornaria o Pelágio santo. Ficaram muito felizes com isso, já com esses milagres. Já levaram para o Vaticano, para o Papa analisar. Ele analisou e já disse, não, esse homem é muito santo, ele fez muitas coisas boas. Deus se revelou nele. Já deram o título a ele de venerável. O que é um venerável? Venerável, eles reconhecem as obras, os milagres, como da menina, do dedo cortado, da criança que estava na barriga da mãe, não queria nascer, da senhora que conseguiu andar e acompanhar o cortejo do Padre Pelágio. Isso e muitos outros milagres, até hoje tem muitos milagres. E isso, todos ficaram muito alegres e muitas pessoas até hoje recebem milagres do Padre Pelágio. Construíram uma igreja para acolher os restos portais deles aqui em Trindade. E muitas pessoas vão lá rezar, vão meditar, pedir ao Padre Pelágio graças. Muitas pessoas recebem essas graças. E hoje o Padre Pelágio ainda é muito falado em Goiás. Um grande missionário, um grande sacerdote. Então, fiquem com Deus, com o Pai Eterno, e que o Padre Pelágio tecida por vocês e reza por Ele, pedindo que Ele seja logo um grande santo, que a igreja reconheça Ele como santo e seja como muitos santos por aí, como Santo Afonso, Santa Dulce dos Pobres, Madre Teresa de Cabotá. Nós rogamos a Deus isso. Muito obrigado.